Olá gente, Márcia Silva, eu mesmo, gente, olha como que eu tô bonita, eu tô linda, maravilhosa, deixa eu contar pra vocês, são exatamente 4h55, eu acabei meu serviço agora, olha gente, tudo, 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 olha lá como ficou, até lá em cima, gente, não vou mostrar até lá em cima, né gente, mas olha pra vocês verem, aquele morro lá que foi o ó do Borogodó, sabe, aí quando eu acabei de fazer ele, eu falei, nossa, eu sou demais, sabe que eu olho pra trás, né gente, aí na hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu sou demais, gente, eu trabalho demais, entendeu, gente, é muito gostoso, eu adoro, gente, se vocês ficam sabendo de alguém que precisa de serviço de roçadeira, indica Márcia Silva, eu mesmo, gente, vocês vão ficar satisfeitos, olha lá, como que ficou, ficou magnífico, gente, o serviço ficou tão bom, tão bom, que não era pra ser dois dias de serviço, era pra ser um dia e meio de serviço, né, ai, o que que acontece, ai, o patrão pagou dois dias de serviço, gente, aí que eu fico mais feliz ainda, ai, gente, trabalhar pra gente que dá valor de serviço, ai, gente, é outra coisa, né, gente, ai, compensa, né, Então fica assim, gente, acabamos nossa tarefa, né, feliz e satisfeita da vida, não é fácil, gente, mas com amor e carinho tudo se vai, e fica assim, Márcia Silva, eu mesmo, não se esqueça de se inscrever, curtir o meu canal, tchau, fui!